A gente optou por instalação de um supercharger Pra quem não conhece é um tipo de turbina Só que é puxado pela correia Não é movimentado pelo gás de escapamento Bom pessoal do 100% Motor Essa é uma camarada de silveirado americana Que foi reestilizada Ela tem cabine dupla com caçamba longa E com o que os americanos chamam de cider Cada um dá um nome Que é um prolongamento da caçamba Pra montar rodagem dupla Parece um caminhãozinho trucado Então ficou um carro até comprido, grandão Que ele fica com rodagem dupla na traseira Com uma caçamba grande E a cabine grande, com banco traseiro, etc Acontece que o dono Quem comprou esse carro recentemente Começou a andar E percebeu que o carro é muito fraco Não tem força pra empurrar o carro todo Que é muito pesadão E aí nós vimos que esse carro Ele era pra ter um motor Big Block Chevrolet Um 454 Que tem 7 litros 7.4 litros mais ou menos E foi removido esse motor Não se sabe por que Colocaram o motor de Cherokee Que tem 5 litros aqui E aí realmente falta potência pro carro Como já tá tudo adaptado Câmbio adaptado A gente optou por instalação De um supercharger Pra quem não conhece É um tipo de turbina Só que é puxado pela correia Não é movimentado pelo gás de escapamento Então foi feita a instalação Tivemos que adaptar Reposicionar um monte de acessório do carro E mudamos de posição Um pouco o alternador Tiramos bobina de lugar Fizemos uma parte de modificação Pra arrumar espaço Pra caber o supercharger Aí com ele montado Montamos a pressurização Que vai pra mufla E pra complementar a alimentação Porque ele não dá uma pressão muito alta Mas ele já dá um bom ganho de potência Nós colocamos um bico suplementar Com um controlador de bico Então fizemos uma entrada de ar Mais bonita Com tubo de aço no oxidável Um filtro esportivo E a pressurização toda Com a mufla montada Pra Aumentar a potência do motor E a compensação de combustível Vamos fazer Com o bico suplementar A gente inicialmente Não vai alterar nada no módulo Pra fazer um atraso de ponto De ignição por exemplo Que nós já fizemos um trabalho Melhor Melhor mas também tem álcool E aí não tem detonação Assim Ele pode ter Mas com a pressão que é gerada Pelo supercharger não Então a gente faz a alteração Do bico suplementar Sem mexer com a ignição E tem dado bom resultado Em outro carro que fez Vamos remitir o processo aqui E aí agora Estamos só finalizando Pra poder levar o carro Pro dinamômetro E aí vamos Completar a calibração Da injeção E já aproveitar e medir a potência Ver como é que ficou Mas as expectativas são muito boas Ele deve ter ficado muito bom